Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo, mais um vlog no canal E hoje um vlog saindo do trabalho galera Cansado, mas graças a Deus mais um dia de vitória, tá ligado? Tá escuro porque tá noite, não metralha, tá de dia Mó solzão caramba, não E eu tô usando as lâmpadas aqui do meu carro Que é uma beleza, dentro de Deus Estamos aí tentando fazer o máximo pra entender vocês Então hoje galera, eu gostaria de comentar um assunto com vocês Que seja o último vídeo Mas galera, abandonar as pessoas É fato, isso aí acontece no geral, na vida, no trabalho, no YouTube Por que que eu tô falando isso daí galera? Porque é o seguinte, aconteceu algo bem bizarro A respeito de um canal aí Um canal de uma pessoa que basicamente eu acho que eu tenho muito respeito Tá? Um canal bom, excelente O canal vai tá na descrição, não vou citar o nome Vocês querem saber, entra na descrição E vocês vão ver o canal dessa pessoa E só da hashtag Tio Metralha Lá pra ela saber que a gente tá apoiando ela Um tempo atrás comentou a respeito de youtubers que crescem Que crescem, né? Seja com apoio de outras pessoas Ou seja, né? De uma forma, tipo, sozinho Tal Ou de repente cresce porque o conteúdo é muito bom E sei lá galera Tem várias formas de crescer no YouTube Só que a forma que eu achei Mais fácil de tá crescendo no YouTube, tá? É a forma de você pegar e crescer É... Nossa, cheiro de queimado, velho Tomar que não seja meu carro pegando fogo Então, a forma mais fácil de tá crescendo no YouTube É... Eu acho que é você sendo gancado Como assim gancado, Metralha? Como que funciona esse negócio de ser gancado? Gancado é quando você tá fazendo uma live E chega um canal enorme lá E abre uma live E chega e faz a live E faz os inscritos que estão na live dele E pra sua live Isso daí é uma forma de ganc, né? Ele acaba levantando o seu canal E depois ele começa a te apoiar gravando junto Isso daí acontece É... Não com grande frequência Mas acontece com alguns canais aí De youtubers que estão assim De ver outros canais crescendo E galera Aconteceu isso com este canal aí Que está na descrição do vídeo, tá? O que que aconteceu? Essa pessoa que está... O canal na descrição Ela acabou tomando Basicamente um... Tipo um abandono Depois que um canal que gravava com ela constantemente Tomou um ganc Que está crescendo E vazou, cara Vazou, ó Não preciso mais dela Pra coisar E se laça, tá? Então quer dizer, automaticamente galera Isso daí é uma coisa que acontece muito no YouTube Então eu acho assim É apenas um comentário, tá? Eu gostaria de estar falando pra vocês Que o YouTube As pessoas que gravam no YouTube Muitas das vezes Fazem promessas Que não conseguem cumprir De repente Caramba Tem radar aqui, caralho Desculpa Mas assim Tem muitas pessoas Que acabam esquecendo Do que elas foram Como assim, metralha? Por exemplo O cara que tinha 5 mil inscritos Hoje está com mais de 100 mil inscritos E tipo assim Não se lembram Que passou pelas mesmas dificuldades Que eu estou passando Pra crescer, entendeu? E acabar abandonando, tá? Mas assim Ninguém é obrigado Ninguém é obrigado Pra ajudar ninguém E muito menos Sentir inveja, galera Isso daí é uma coisa que Eu não sinto Mas o que vem na minha cabeça Pensar É o seguinte Que depois que aconteceu com essa pessoa Eu pensei Cara Ninguém se importa com ninguém no YouTube Tá ligado? Ninguém se importa Se você Tá crescendo Tá tendo dificuldade Se você É bom Se você é ruim As pessoas só se importam consigo mesmo Tá? E tipo assim Se você chega e fala assim Pra mim Metralha Vamos gravar? Se eu não posso gravar Se eu estou ocupado Eu não vou Eu não vou falar a real Vou falar Estou ocupado Não dá pra gravar Mas o que que acontece? Muitas das vezes As pessoas falam Você se afastou, tio Você pulando Você que está Saindo fora da gente Você que está isso Você que está aquilo Sabe? Tipo Começa a jogar um pretexto Na cabeça da pessoa Tipo Colocando a culpa na pessoa Mas na grande realidade A pessoa que fez com que você se afastasse Tá ligado? Como assim metralha? Tipo Eu Por várias vezes Falei Vamos gravar fulano Ah não estou afim Vamos fazer isso ciclano Ah não estou afim As vezes a pessoa Cara Estava lá Sem fazer nada no Youtube Sem fazer nada no TS Conversando Falando borracha Sabe? Aí vamos Já que está todo mundo reunido Vamos gravar Ah não Não estou afim Ah não quero Então quer dizer galera Foi eu que me afastei? Não E isso daí aconteceu com essa pessoa Que também Aconteceu De estar Sendo Deixado de lado E ainda Tendo que Foi jogada a culpa em cima Ah não Você que se afastou Então galera O que eu queria dizer para vocês hoje em dia Que o Youtube Ele é uma forma Mais cruel De se fazer amizades Ah meu metralha Você tem inveja de alguém? Não Eu tenho Eu tenho Uma água Tá? Eu tenho uma água Pelo fato do que? De eu ter pedido perdão Por várias vezes Galera Eu sei As vezes eu fui chato Eu reconheço meus erros Tá? Então eu reconheço O que eu pisei na bola Eu reconheço Que por muitas vezes Eu falei coisa que não devia Que magoa Tá? Palavras que saem da boca Que acabam magoando E o que depois não tem mais volta Só que eu acabei Eu pedi perdão E estou pedindo perdão de novo Você sabe que é para você Tá ligado? Então O que eu quero falar para você É o seguinte Eu quero pedir perdão para você Tá? E... Mano Eu só quero avisar o seguinte Seja você É... Opa Deixa eu passar aqui do ônibus Seja você É... Mais humilde E não fale coisas que Que de repente você não sabe O que está acontecendo, tá? Seja Reviando Seja tranquilo E coloque na cabeça seguinte Que o perdão foi pedido por várias vezes Se for entregue a você Eu não posso fazer nada Eu passei o recado Mas se entregar ou não Não posso fazer nada Só que é o seguinte Isso daí não aconteceu só comigo Aconteceu com mais pessoas Isso daí que me deixou chateado Então por isso que eu resolvi estar fazendo este vídeo Tá? Este vídeo É mais um desabafo do quê? De que hoje o YouTube De que hoje o YouTube é ganância O YouTube é dinheiro Você me oferece alguma coisa Você é bom pra mim A partir do momento que você não consegue oferecer mais nada pra mim Está descartado Então eu quero passar pra vocês o seguinte O Tio Metrária está gravando sozinho Por quê? Porque o Tio Metrária foi abandonado Por culpa minha? Sim, culpa minha Por falar borracha Por falar merda Eu falei coisa que não devia Pedir perdão por várias vezes Não aceitou? Fazer o quê? E mesma coisa aconteceu com essa pessoa A história bateu certinho com a minha Tá ligado? E eu falei Pô Bacana, cara E inclusive que são O mesmo parque O mesmo trio O mesmo pessoal Que acabou fazendo com que tudo acontecesse Então quer dizer, cara Será que não é alguma coisa Decorrente a essas pessoas Que de repente falam Não, ó Pulando de tal não presta pra gravar com a gente Pulando de tal não é bom Quer dizer Quem é bom no YouTube, galera? Sendo que hoje em dia Ninguém mais faz o bagulho Porque gosta Eu vejo várias pessoas Firmadas em vários tipos de jogos Mas eu vejo também pessoas Dependentes de jogos Tipo Ah, que nem eu Se eu fico focar só no arco Eu sei que eu vou ter visualização Mas eu vou ficar Totalmente preso ao arco Eu não quero ficar preso ao arco somente Eu quero ter mais jogos Então automaticamente o que acontece? Eu jogo outros tipos de jogos Sendo que está tendo Três gameplays de arco São sete dias da semana Então quer dizer São três gameplays de arco E são quatro gameplays de jogos aleatórios Tá? Então quer dizer O canal do Team Metal Está indo bem Eu só tenho a agradecer a vocês Só que eu gostaria Eu gostaria realmente Do fundo do coração Que existisse o perdão Da parte da galera aí Mas infelizmente Eu não sei se vai acontecer Se um dia acontecer Se um dia acontecer Galera Eu vou fazer um vídeo Falando E mano Depois do que aconteceu isso daí Eu pensei Porra mano Vamos refletir um pouco Daqui a gente não leva nada Meu querido Você vai levar alguma coisa? Essa porra de canal seu Você vai levar Quando você morrer? Não vai levar Tá ligado? Então mano Vamos ser mais humildes Todo mundo aí Eu mesmo não vou levar nada Cara Eu tenho Eu tenho A minha vida Eu tenho O meu salário Eu tenho O meu trabalho Só que se eu morrer A vida vai continuar Todo mundo vai continuar Então galera Pense nisso Reflita nisso E coloque as mãos Na sua consciência E avalie O que é melhor pra vocês Tá? Então Esse é o recado do Team Metalia Metalia Gamer Com mais um vídeo pra vocês